Bom dia, gente. Hoje é sábado. Hoje é domingo? Hoje é domingo. Bom, a gente tá de férias e assim, você não sabe que dia é da semana. Pode ser segunda que vai ser sábado. Então hoje é domingo, a gente tá tipo na marina, na marina no porto do condomínio. Porto? É, marina, né? É, o trapiche. É, o trapiche. Esperando a lancha, que hoje a gente vai passear de lancha. Olha as coisinhas, nossas coisas. E vamos para algumas ilhas, algumas paradinhas hoje. Olha lá, a gente acabou de entrar na lancha. Olha que espaçosa, tipo, tem esses fofinhos aqui que a gente já lotou de coisa. Aí tem esses fofinhos. Aqui tem a parte ali na frente. E tem aqui embaixo, ó. Aí a gente queria ver porque, porque ele tá aí, assim... E tem aqui embaixo. Tem um banheirinho. E tem aqui que é bem baixinho, mas dá pra ficar deitado, né? Ó, que legal. E as janelinhas. A gente falou que a hora que retornar é abaixo do seu prêmio, ou tá com o quarto. Aqui tem um quarto e copos. E aí, o gestante, a gente tem que ir por... Cortar o balanço. Dá, né? Não, não. Não, não. Não, não. E esse era onde a gente tava. Ah, tá bom. Eu tô falando tudo. Ah, eu tô falando tudo. Ah, eu tô falando tudo. É, o condomínio. Olha, estamos chegando na Lagoa Azul. Ó, que bonito aqui. Hoje não tá sol, mas tá um calor. Tá muito quente. Então é aquele mormaço que pensa que não queima, mas queima, sabe? Olha que legal. Ó, tem outros barquinhos por aqui. Aqui a água já é mais clarinha, mais azul. Mas a gente tá chegando ainda na Lagoa. Ó, aqui é a Lagoa Azul. O pessoal tá tudo tipo ali, ó, da pé, tá mergulhando de snorkel pra ver. Não sei se tem peixe, mas aqui já dá pra ver embaixo d'água. Não é tão fundo também, mas dá pra ver. É bem cristalina assim a água. Ó, que bonito. Então chegamos na nossa primeira parada do dia. Tchuchu. Essa parada só dá pra descer se for na água, né? Ou fica aqui dentro, ou fica dentro d'água. É, ou rala nas pedras. Não tem tipo uma areinha pra você ficar. Ó, o Leandro vai entrar na água. O Fran já entrou. Olha aqui, abriu o sol. Olha como a água é transparente. Olha que linda. A cor. Ó. O que é linda. É bom. Letra. Não há beizes. Ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Coragem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t